Se você não viu o vídeo que eu postei ontem, vai lá, porque eu não sei botar card no negócio. Então só clica no meu canal, aproveita e se inscreve e vai no vídeo, tá? Falou, tchau. A primeira ideia do que tá acontecendo com o meu fone, mas tá bugando muito. Então bora tentar de novo, só que dessa vez eu não vou reiniciar de novo, porque eu tô com preguiça. Então só... Então pula isso aqui. Ok, beleza. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. O que tem aqui? Vou explorar tudo aqui. Opa. Librarian. Librarian. Librarian é esse velho. Espera aí, eu não lia, eu acho que ele é um príncipe do lugar da... Drag. Sei lá. Darkrai. Eu acho que é da... Eu acho que é da... Eu acho que é da... Eu acho que é do lugar da... O bicho saiu, vambora. O cara saiu. Vambora. Ok, beleza. Põe uma... Droga. Droga, todo bem. Droga. Meu Deus do céu. Librarian. Marcha com um level 3. Toma ele um pteco. Eita, poxa. Eu fiquei envenenado. Fiquei... Obrigado, eu fiquei envenenado. Eu fiquei envenenado. Isso, tira... Um domo bonito, mas tudo bem. Ok, não dá. Não dá pra dar ataque físico em pokémon venenoso. Eu já fico envenenado. Por favor, é isso. Onde é o meu pokémon? Onde é o meu pokémon? Onde é o meu pokémon? Onde é o pokémon? Muito obrigado. Não. Onde é que? Ah! Vamos embora. Tem quantos minutos? Dois. Eu espero que eu peguei menos três. Eu já tô com três minutos, então... Não adiantou eu falar isso. Mas tudo bem. Tem só... Ué? Eu tava enxergando? Calma. 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 Eu não quero brigar. Eu não quero brigar. É outro zibis algum, velho. Só tem zibis algum nessa bosta. Dá pra ter que me desgraçando. Nossa, eu tiro de um monte. Isso é um merda. Isso é um merda. Tá PEC de novo. Ele tira só um pouquinho de zinho de vida. Às vezes eu tenho de um pouco quatro também. Trinta e dois de XP. Tem quantos negócios? Três. Tchau. 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 Tchau.